Olá galera, meu nome é Volto Fernandes do Canarildo Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito da muda de ninho, beleza? O que é a muda de ninho? Pra que o filhote tem que passar por essa muda de ninho? Também é conhecida como muda de bebê, tá? É a primeira muda de pena dos filhotes, beleza? Geralmente, gente, com 3 meses de vida, o filhote já tem esta muda de ninho aí, tá? Como eu disse, também é conhecido como muda de bebê, tá? A primeira muda de pena dos filhotes, beleza? É uma muda, gente, parcial, tá bom? Os filhotes não vão mudar todas as penas, beleza? Vai estar mudando algumas penas só, vai estar mudando ali que você pode notar Na região da cabecinha dele ali, você vai ver falhas de pena, penugens nascendo, você vai ver aquela troca ali Aqui na asa também, tá? Próximo, tipo o ombrinho dele da asa aqui, você vai notar também algumas falhas e alguns penugens Brotando ali, nascendo ali, dessa muda de pena dele aí, tá? O filhote, ele tem que passar por isso também, tá? E os adultos também passam por muda de pena, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu já tenho até vídeo, gente, falando aí a respeito da muda de pena dos filhotes, tá bom? Que é a muda de ninho Mas estou fazendo esse vídeo pra reforçar os vídeos anteriores Porque durante o ano, ao passar do tempo, a gente vai absorvendo mais coisas, pegando mais informações Então é por isso que eu faço, todo ano eu faço vídeos repetidos aí, falando de muda de pena, de doenças, tá? Só que aumentando ali, alterando ali muita coisa, colocando muita coisa nova aí nos vídeos Com o decorrer da vida aí, né, gente? A gente vai aprendendo mais, então eu faço esses vídeos, tá? Pra tá reforçando os outros aí, como eu disse, beleza? Você vai notar também, gente, nessa muda de ninho aí Que os seus filhotes, eles não vão perder as penas da asa, tá? Aquelas penonas compridas da asa ali, maiores, eles não vão perder E nem as penas do rabo ali, da cauda, tá bom? Essas penas maiores, elas não são trocadas nessa muda de ninho, não Porque, como eu disse, a muda de ninho, ela é parcial, tá bom? Então, o certo é, com 3 meses a 4 ali, tá? Geralmente, né, com 3 meses a 4 de vida ali, os filhotes já passam por isso aí Mas pode variar, gente, tá? A canaricultura é cheia de surpresa, pode variar pra mais ou pode variar pra menos, beleza? Quando o seu canário ficar adulto, aí sim ele vai ter uma muda completa Aí sim já é a muda adulta já, ele vai mudar todas as penas Vai perder as penas ali da cauda, das asas, tá? E vai trocando tudo ali e show de bola, beleza? O manejo que vocês têm que ter com os filhotes aí falando da muda de ninho O manejo que vocês devem ter durante essa muda É o mesmo manejo que você tem com a muda normal, a muda de adulto, beleza? Você não pode deixar seu pássaro passar por estresse, tá? Sofrer nenhum estresse, beleza? Não pode deixar ele em um local com corrente de ar, tá? Tipo vento, né? Próximo a ar condicionado, beleza? Não pode deixar seu pássaro passar muito frio ali, não Beleza? Evita tudo isso aí Forneça, evita também um local muito iluminado, tá bom? Porque a iluminação alta acaba estressando o pássaro, beleza? E pode colocar o canário para tomar um solzinho aí pela manhã, tá bom? Amanhã, pela manhã ou então no final da tarde Deixa ali de 15 a 20 minutos no sol tomando um banhozinho ali Não tem problema, tá? Ele vai estar ali mudando as perninhas ali Mas pode colocar aí no localzinho aconchegante ali no sol Deixa ele tomar de 15 a 20 minutos de sol ali E guarde ele ali Porque como eu disse, falo sempre nos meus vídeos, né? A luz solar, ela ajuda a sintetizar a vitamina D no organismo dos pássaros, né? Fazendo com que as penas se embelezem, fortalecem, tá? As penas vão se fortalecer aí Através dessa vitamina D3 Que é a vitamina da luz solar aí, tá bom? As farinhadas, como eu disse As farinhadas já vem com Esta vitamina D3, tá bom? Se você fornece ali uma CC2030 Eu tenho até um pacote Tem até um pacote aqui Aqui, tá? Se você fornece a CC2030 Fornece o Bissupreme Uma farinhada de boa qualidade Essa farinhada, com certeza, já deve ter ali na sua formulação A vitamina D3 aí, tá? Então, se você mora num local muito frio Um local que chove bastante E não tem sol ali pra você colocar seu pássaro Pode ficar tranquilo Que essas farinhadas já contém a vitamina D3 ali, tá bom? Mas se você quiser colocar seu canário no sol Mesmo fornecendo a farinhada Não tem problema não, tá bom? Ajuda também Aí é o momento de lazer pro pássaro ali, né gente? Vai colocar aí no solzinho ali Pra ele tomar um solzinho Vai comer a farinhadinha dela Mistura de sementes Ou ração estruçada Água filtrada E show de bola Seu filhote vai passar por essa muda de ninho aí Tranquilamente, gente Beleza? Então é isso aí A muda de ninho não é um bicho de sete cabeças não Tá bom? Nem a muda de ninho Nem a muda de pena normal aí Não é um bicho de sete cabeças não É uma muda tranquila Beleza? E se o seu filhote É uma dica que eu queria passar pra você Se o seu filhote é um filhote de topete Se você tem ali na sua gaiola Comedor meia lua Retira aquele comedor meia lua ali Coloca no coxinho, tá? Sem aquela tampinha do meia lua Porque o filhote Ele vai enfiar o pescocinho ali pra comer Pra se alimentar ali O topete dele fica esbarrando ali no comedor Naquela abertura ali Em volta ali do comedor E com isso vai danificando Vai fazer com que o filhote cresça com o topete ali Danificado Beleza? Então se o seu canário é topete Não é ideal comer dois meia lua não Tá bom? Para os filhotes Porque os filhotes vão crescendo aí E vai relando ali Vai encostando a cabecinha E acaba danificando o topete dele ali Beleza? Então é isso aí, gente Foi isso aí que eu queria falar com vocês A respeito da muda de nin Se vocês gostaram desse vídeo Dê um like aí pra mim Se inscreva no meu canal Vou ficando por aqui Desde já agradeço Muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo Que Deus esteja presente Na casa de cada um de vocês aí Tá bom? Se inscreva aí Assina o... Ativa o sininho ali, tá? Quando você clicar pra se inscrever Vai aparecer o sininho Clica no sininho ali Pra fortalecer a sua inscrição aí Tá bom? E ativar a inscrição, né? E... Deus agradece, tá? Eu agradeço todos vocês aí, tá? É... Muito obrigado, gente Não tenho o que falar mais Porque estou muito feliz aí Com a parceria de todos vocês Sempre O pessoal que está chegando, tá? O canal agora está com mais de 15 mil inscritos Graças a Deus, tá? E graças a vocês aí também Que estão comigo aí Desde o início Tá bom? Muito obrigado aí, tá? Sejam bem-vindos aí Os novatos que estão chegando aí No canal, no grupo Sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe, gente Muito obrigado Um abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau